Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com The Sync e agora chegou o momento né, já dei aquela expandidinha aqui, já coloquei aqui para fabricar aqui ó, barras de ferro, aqui chapas de ferro, certo? Já coloquei os armazenadores aqui nas pontas aqui para ir armazenando as coisas, beleza? Aqui já temos chapas já armazenadas, estão trazendo para cá para esse depósito, olha lá, marcadinho ali ó, aqui temos circuitos impressos trazendo para cá, o nosso principal aqui já está aqui no meio e eu já queria começar esse episódio mostrando para vocês qual que é a grande sacada desse jogo, qual que é o quente pelando desse jogo tipo né, como cada jogador vai querendo ou não né, se destacar uns mais que os outros dependendo do nível de conhecimento e do nível de, como é que eu posso dizer assim, de tempo que ele vai se dispor no jogo para fazer esse tipo de coisa, claro que depois de um certo tempo você vai começar a se acostumar com isso e as coisas vão meio que sair automaticamente, mas a princípio tá, a grande jogada desse jogo, olha aí, a grande jogada desse jogo são os comportamentos né, eu já fiz aqui no centro de comando aqui ó, esse cara aqui ó, que é o controle de comportamento, eu fiz dois na verdade né, vocês lembram que no episódio passado eu ensinei vocês a explorar, que eu podia segurar o botão né, apertar o botão direito e ele sairia pipocando lá nos locais onde eu coloquei lá, tá vendo? Então, eu comentei com vocês que isso pode ser feito de maneira automática, tá? E é isso que a gente vai fazer agora, eu já vou começar esse episódio mostrando para vocês como é que funciona, eu vou instalar nele o módulo de comportamento, olha lá, ele pegou o módulo de comportamento e já tá nele, certo? Ó, só que aqui ó, não tem comportamento nenhum, para botar, para rodar ele, então o que que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui ó, na minha biblioteca, vou apertar o L né, aí ele cai direto aqui no comportamento, né, na verdade tem os esquemas aqui também né, e aqui tem os comportamentos ó, não tem nada nos comportamentos ó, apaguei aquele lá que não tinha nada a ver, que eu tinha só dado uma olhada por cima. Qual que é o grande macete aqui? Primeiramente, é você decorar quais são as opções que você tem, esse é o maior problema né, é você falar assim, putz, se eu precisar fazer isso, eu tenho isso, é isso que você primeiro vai ter que decorar no jogo, então eu vou clicar aqui ó, para criar um novo novo comportamento, certo? E aí tá criado, é um comportamento sem nome, deixa ele sem nome por enquanto, aí eu vou clicar em editar. Início do programa, claro né, onde tudo roda, aqui através de um fluxograma, a gente vai criar um comportamento para explorar o mapa automaticamente, tá? Então eu vou pegar aqui ó, e vou clicar aonde que é, não é de unidade, é de movimento, aqui ó, de mover, aqui ó, batedor, né, move-se num padrão de reconhecimento em torno da base da facção, então eu vou puxar ele para cá, e olha aí, temos um batedor agora, tá? Vou marcar aqui ó, vou dar confirmar, certo? E vou, é, aqui no comando, aqui no controle de comando, peraí, ué, editar, subiu? Eu salvei, peraí, aqui, editar, acho que eu tenho que botar para voltar aqui de novo, ó, dessa forma, tem uma instrução, que estranho, ele tá mostrando aqui para mim na biblioteca, mas ele não tá, eu vou tentar fazer direto, vou apagar isso aqui que eu fiz, ó, sim, apagar, e eu vou criar direto por aqui, ó, vou clicar com o botão direito, eu vou programar um comportamento direto nisso aqui, ó, direto nele, tá? E aí vamos tirar aqui unidade, vamos mover, e vamos colocar o batedor aqui, certo? E vamos confirmar. Ah, agora sim, ó, apareceu aqui o playzinho aqui embaixo, aqui ó, na hora que eu der o play, o que vai acontecer? Ó, batedor, o que é esse um, dois pontos batedor? É exatamente, aqui ó, o comportamento que tá agora, que é batedor, tá? Então ali em cima ele vai ficar mostrando os nomes, então aqui, por exemplo, o nome desse comportamento aqui, eu posso colocar aqui é batedor, certo? Ok, não precisa nem colocar o retorno, vou dar play de novo nele, para dar continuidade, aqui eu mudei o nome, cadê ele? Aqui ó, aí ó, e agora ele tá indo em todos os lugares em volta da base que ainda não foram explorados, ó, olha o comportamento dele, ó, tá vendo? Ele tá indo no batedor. Aí você fala assim, pô, Marcelo, mas é muito simples, né? É muito simples, pô, não dá pra melhorar isso aí, não? Claro, sempre dá pra melhorar. Aí é o seguinte agora, eu vou entrar de novo aqui, é, nessa área aqui, vou dar uma pausa nele, né, pra ele parar, pra ele não continuar andando, vou dar um stop nele, na verdade, né, pra ele parar completamente, então ele parou. Então o comportamento de batedor agora não tá fazendo mais nada. Lembra que quando a gente sai pirulitando pelo mapa, a gente encontra alguns itens no chão? Então, eu posso desenvolver um método aqui, pra que ele já vá pegando esses itens automaticamente do chão. Então eu posso fazer o seguinte, ó, é, qual seria o próximo comportamento depois de batedor? Deixa eu remover aqui, é, eu acredito que seja, acho que é fluxo? Não, componente, aqui, componente, radar. Por que radar? Ó, procura a unidade mais próxima que corresponda aos filtros. O que que eu tô procurando? Itens, tá? Então eu vou puxar o radar pra cá, certo? No filtro 1 dele aqui, ou no 2, ou no 3, tanto faz, eu vou na área de informações, que eu quero uma informação concentrada, né, qual que é essa informação que eu quero? Essa daqui, ó, item largado, olha aí, ó, tem aqui, ó, então eu vou dar pra ele o item largado, beleza. Qual que é o resultado desse item largado, né? Aí eu posso falar pra ele assim, que eu quero que ele grave com esse item largado uma variável, eu quero que ele ele especifique uma variável pra esse item largado. Sei lá, o nome que ele quiser dar pra esse item, ele vai dar. E aí ele vai ficar aqui como gravada essa variável A, certo? Se ele não encontrar nenhum item, tá? Eu quero que ele retorne pro batedor, certo? Volte à exploração. Agora, se ele encontrar um item, eu quero que ele identifique esse item e envie pro inventário do meu batedor, tá? E como é que eu faço isso? Eu vou até, eu acredito que matemática, se ele tá vendo, o maior problema é decorar as coisas. Ó, aqui, ó, obter espaço para item. Acho que é esse aqui. Ou verificar, não, esse aqui, ó, verificar espaço para item. Vou colocar ele aqui, ele já vai pro lugar automático ali, né, a saidinha do meu fluxograma. E aqui, ele vai perguntar pra mim, que item que é que você quer que eu verifique se tem espaço? Eu quero que você verifique se tem espaço pra minha variável A, tá? É isso que eu quero que ele faça. Então, beleza. Tem espaço pra minha variável A? Tem espaço, tá? Aí eu tenho que dar um lugar aqui, ó, pegar o item. E aí pegar item, eu acho que é a unidade, né? Aqui, ó, receber item. Então eu quero receber esse item se tiver espaço, né? Então tem espaço, beleza. Qual que é a origem? A variável de novo. Aqui, ó, variável A, certo? Certo? É, pegou esse item, retorna de novo pra batedor. Certo? A partir do momento que não couber mais itens, não couber mais itens, o que que eu quero que ele faça? Eu quero que ele leve esse item pra algum lugar. Então ele vai entregar itens aqui, ó. Entregar itens, que é no de baixo aqui, ó. Não cabe. Certo? Não cabe. E aí, qual que é o destino disso aqui? Eu quero que o destino seja armazenamento. Aqui, ó. Quero que vá para um armazenamento mais próximo que tiver. Certo? Então ele vai ir pra armazenar. Tá? E aqui, eu tenho que, no final aqui, eu tenho que avisar pra ele se, depois que ele armazenar, pra ele voltar a ser batedor. Certo? Então com isso a gente criou aqui uma pequena rotina, né? Um algoritmozinho aqui. Uma pequena rotina pra que ele faça uma tarefa de batedor. Se ele encontrar algum item durante essa tarefa de batedor, ele vai pegar esse item pra ele. Se ele não encontrar, ele vai voltar de novo pra exploração, tá? Se ele encontrar o item, ele vai atribuir uma variável pra esse item e vai receber essa variável, que é o mesmo item que ele encontrou. Então pode ser qualquer item, ele vai trazer pra cá, tá? Pra dentro dele. A partir do momento que ele não tiver, não couber mais itens dentro do inventário dele, ele vai mandar pro armazenamento mais próximo, tá? E aí ele volta de novo a ser batedor, tá? Então ele vai ficar nessa tarefa de ficar pirulitando pra lá e pra cá. Então é muito importante que esse drone meu aqui, que esse meu batedor, ele tenha uma célula de energia só pra ele. E ele já tá com a solar, né? Ele já tá com a solar. Certo? Então, como eu não defini quantidade, tá vendo? Dá pra definir quantidade aqui. Ele vai pegar o tanto que der pra pegar, tá? Aqui e aqui também. Tem quantidade quantidade aqui também, mas eu só quero que ele leve pra qualquer destino. Então ele vai fazer a tarefa de batedor e vassourinha, né? Então vamos mudar o nome dele aqui, ó. Batedor mais lixeiro. Aí, ó. Lixeiro. Pronto. E aí vou dar play. Vamos observar como é que ele vai se comportar agora? É muito legal. Aqui, ó. Cliquei nele. Vamos travar a câmera nele. Aqui, ó. Ele tá com um batedor. Ligou o radar. Receber itens. Batedor. Ó. Receber itens. Olha lá. Pegou o item. Batedor de novo. Mano, é muito bacana. Imagina as possibilidades disso aqui. Olha aí, ó. Receber itens. E vai continuar. Ele vai ficar nessa até encher o inventário dele, ó. Receber. Ah, ele tava do lado do item. Ele já podia ter... Hum, talvez eu possa melhorar um pouco mais esse algoritmo, hein? Porque ele tá voltando pra batedor de novo e ele poderia verificar se tem mais itens em volta. Eu poderia verificar. Esse espaço que eu explorei em volta, eu explorei segurando o Ctrl, o Shift, tá? E fui clicando em volta. Certo? E aí eu fui estudar um pouquinho, né? Pra ver como é que eu poderia desenvolver isso. E eu perdi muito mais tempo identificando quais são as tarefas que eu tinha disponível na minha mão, tá? E entendendo como elas funcionavam do que realmente jogando, né? Eu deixei encher lá os buffers durante esse meio tempo, mas a parte boa é que eu consegui passar isso pra vocês agora de uma forma sucinta. Isso aqui, ó, é a névoa. Eu acabei entrando aqui sem querer. Agora ao adentrar nessa névoa aqui, a gente acaba liberando... É... Cadê? Tava aqui a pesquisa da praga. Sumiu? Ué? Fui trollado? Peraí. Vem cá. Vem cá. Tá, tá, pá. Cadê? Tinha aparecido. Aqui, ó. Oxi, o jogo tá me trollando mesmo. Aqui, ó. Pesquisa da praga, tá? Então agora eu posso fazer essa, esse novo tipo de pesquisa aqui, ó. Pra fazer ele, eu preciso de 150 do... Desse negócio aqui. O que que é? Extrato de praga. Tá? Depois a gente vê isso. Calma. Calma. Vamos observar o nosso drone aqui. Vamos ver se ele tá fazendo o trabalho dele. Cadê ele? Tá aqui embaixo já, ó. Onde o bicho já tá? Tá aqui, ó. O inventário dele já tá quase cheio. Mas ele ainda tá como um batedor. Ele tá procurando itens ainda. Vamos ver. Ele já vai chegar no último estágio onde não tem mais espaço pra itens. Mano, é impressão minha ou ele ignora... Eu acho que ele ignora a névoa, viu? Quando ele tá com a função de comportamento. É o que tá aparecendo aqui. Ó, ele tá recebendo itens. Aí, ó. Encheu. E agora ele tá com o batedor de novo. A partir de agora, quando ele encontrar o próximo item, ele não levou pra nenhum armazenamento. Eu acho que eu tenho que especificar um armazenamento lá na base pra ele poder trazer, ó. Porque agora ele tá só com o batedor agora. O inventário dele encheu. Deixa eu dar uma olhada lá na base principal. Deixa eu ver... Aqui. Ah, eu tenho que definir ele, né? Peraí. Aqui, ó. Tem que avisar pra ele onde é que é que ele tem que... Pô, tá vendo aqui, ó. Tá aqui, ó. O armazenar. Vamos voltar pra cá. E aí, por exemplo, o que ele tá lá na mão, ele pode trazer pra esse armazenamento aqui, ó. Então, eu arrasto pra cá. Aí, agora sim, ó. Cadê ele? Cadê o menino? Aqui. Vamos ver agora. Ele vai verificar. Ele vai encontrar o item. Agora ele tem que ir armazenar. Vamos ver. Acho que ele tá indo armazenar já. Não. Radar. Receber itens. Não vai ter espaço. Não. Ele tá no receber itens ainda. O que a tarefa de receber itens faz? Ele tá parado nela. Ó. Ó. Vai entregar aqui, ó. Automático, né? Ele já veio aqui automaticamente. Entregou tudo. E voltou pra receber itens. Hum. Ah, é porque tava cheio. É verdade. Tava cheio. Mas seria aqui, na verdade, né? Verificar espaço pra itens. Era pra ter parado aqui. Vamos ver como... O que ele vai fazer aqui na volta. Ele tá indo... Receber itens agora. Ele não tá como batedor, tá? Ele tá indo receber itens. Pegou. Batedor. Voltou ao normal. Voltou a trabalhar. Hum. É impressão minha ou ele tá indo voltar pra armazenar? Entendi. Eu... Tá errado um loop aqui, ó. Tá errado um loop. Era pra ele voltar só quando não cabesse. Tá vendo? Não faz sentido ele entregar os itens, ó. Porque senão ele vai... Todo item que ele encontrar, ele vai voltar pra colocar. Bom, galera. A configuração tá certa aqui, tá? Porque aqui, o que ele lê aqui, é o registro do armazenar que tá nele. Tá? Então, quando eu seleciono essa opção aqui, ó. Ele vai fazer a leitura do que tá nele. Tá? Então, tá vendo? Ele tá como batedor. Agora ele foi pro radar. Passou pela verificação. Origem e tal. E voltou. Tá vendo? Ele fica repetindo a tarefa, ó. Só que em momento algum, ele tá indo pro não cap, ó. A tarefa de verificação... Ah, ele foi pro... Agora ele veio pra cá, pro entrega. Você viu? Ele piscou aqui, ó. Só que ele deve tá cheio e não deve ter espaço pra ele colocar. Porque tá configurado aqui, ó. Esse aqui, ó. Pra quem não entendeu, é o inventário lá. É aquele que tá marcado lá. Tá? Então, só as mesmas opções que tem lá, tão aqui, ó. Só que ele não tá conseguindo entregar lá. Acho que é porque tá cheio, ó. Tá vendo? Ele faz a leitura e ele vê que já tá cheio de material aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Tô descobrindo agora, tá? Vou colocar aqui, ó. Eu já já vou falar pra vocês o que eu fiz aqui nesse meio tempo. Mas foi pouca coisa, tá? Só foi mais a parte energética mesmo. Vou colocar dois aqui. Dois armazenamentos. E aí, vou falar que tudo que tá aqui vai vir pra cá, certo? E aí, vai ter espaço agora pra ele largar as coisas aqui. E aí, vamos fazer só mais um. Tudo que tá aqui vem pra cá. E aí, tem três sequências aqui agora pra armazenar. Ele deve tá voltando agora pra largar as coisas. Aqui, ele voltando aqui, ó. Tá com quatro itens. Ele vai largar todos esses itens aqui. Largou tudo. E vai voltar a ser batedor. Certo? Agora, a ideia é que ele pegue os itens e recebendo itens, ele não pode voltar. Esse que tá sendo o erro, ó. Ele tá voltando pra entregar. E aí, não tá fazendo sentido, porque... Vamos só conferir mais uma vez pra ver se eu não tô falando besteira. Ele só era pra entregar itens no não cabe. Tem alguma outra configuração aqui? Se eu apertar o botão direito, eu tiro essa opção. O Alt é só pra ver as informações aqui. Na parte logística... Ele tá desconectado da rede, né? Ele tem que ficar desconectado da rede, senão as outras estruturas vão tentar interagir com ele. Estranho, né? Estranho. Não era pra ele vir a armazenar. Era pra ele vir a armazenar só quando não tivesse espaço. Tudo bem. Beleza. O importante é que deu pra passar pra vocês a ideia principal do jogo aí. Aí você fala assim... Pô, Marcelo, mas... Dá pra melhorar? Pô, pior que dá pra melhorar. Tem várias funções aqui, ó. Quer ver uma mais ou menos aqui que eu posso mostrar pra vocês aqui na biblioteca? Comportamentos. Então, por que não tá aparecendo aqui o comportamento? Porque ele foi gravado direto, será? Porque ele foi gravado direto aqui? Eu acho que é porque ele foi gravado direto aqui, ó. Será que eu tenho que salvar ele? Aqui são... Eu nem sei como é que mexe com esses parâmetros aqui ainda, tá? Mas parece que esse comportamento aqui ficou só lá. Quando eu abro a biblioteca, ó. Então eu tenho que salvar aqui na biblioteca, ó. Ah, agora sim. Agora tá salvo. Eu tinha que vir aqui, ó. Ah! Aqui, ó. Batedor mais lixeiro. Aí eu posso criar um outro aqui, por exemplo. Vamos ver aqui uma coisa aqui, ó. Que é interessante. Por exemplo... Aqui, ó. As estruturas exploráveis. Elas também são identificadas. Tá? Elas também são identificadas. E dentro delas tem algumas solicitações. Então vamos aqui na parte aqui... De criação. Vamos dar uma editada aqui nele aqui. E aí... Deixa eu ver aqui, ó. É... Esse aqui é leitura de sinal. Componente. Radar de novo. Certo? E... Eu deveria colocar ele pra se mover primeiro. Então eu deveria começar com o batedor, né? De novo. Pra que ele fique pirulitando por aí. Ou será que ele busca automático? Não. Acho que tem que ser um comando de movimento mesmo, tá? Que senão ele fica parado. Colocar aqui um comando de movimento. Batedor. E aí depois dele um comando de componente. Que seria o radar. E aí esse radar eu quero que ele busque por... Cadê as estruturas exploráveis? Não é aqui, exploráveis. Eu vi esses exploráveis já. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Pera aí. Não, galera. Eu acho que é isso mesmo, tá? Eu acho que é... Eu acho que é radar mesmo. Eu acho que é isso aqui, ó. O explorável acho que é isso aqui, ó. Não solucionado. Acho que é esse cara aqui. E aí, é... O resultado disso aqui... Não, na verdade não era isso que eu tava procurando. Pera aí que eu vou encontrar aqui. É que é demorado mesmo. Calma aí. Aqui, ó. Encontrei aqui, ó. É esse aqui, ó. Solve Explorable. Seria esse aqui, ó. Tá vendo? Eu ainda não sei exatamente como é que trabalha com esse cara aqui. Mas ele pede um alvo. Que no caso eu acho que provavelmente eu deveria definir uma variável antes pra ele, né? E aí ele pergunta qual que é o item que tá faltando. Aí provavelmente eu consigo criar aqui uma cadeia que busca o item faltante. Então eu defino uma variável pro item que falta, né? Que seria, por exemplo, o A aqui. E aí eu faria uma saída aqui pra ir buscar essa variável A, né? Em algum local, por exemplo, lá na base. Eu não sei ainda como definir isso. E aí se ele falhar, ele voltar de novo a ser batedor e ir atrás de outra estrutura explorável. Tem essa possibilidade. Também na parte do combate, o que a gente poderia fazer? O nosso batedor tá pirulitando por aí. A gente poderia montar um sistema que umas duas ou três unidades ficariam de batedores dele. Pra defender ele. Porque se caso ele encontrasse algum alienígena, ele seria atacado. Então uma unidadezinha de defesa dá pra fazer também. É claro que aqui, né, nessas configurações de dificuldade aqui, isso não vai ser necessário, né? Mas mais pra frente, provavelmente sim. Então eu queria pegar essa primeira metade aí, basicamente, do episódio, né? Pra mostrar isso pra vocês, pra ver quais são as possibilidades que tem. É, realmente, ele tá indo buscar um item e voltando. Depois eu preciso ver isso aqui com mais calma pra refinar isso aqui, tá? Provavelmente eu preciso fazer uma outra verificação depois do receber itens aqui. Porque essa que tá sendo feita aqui não tá funcionando. Mas tudo bem. Deu pra vocês terem uma ideia das possibilidades, né? E aí, Marcelo, o que você vai fazer agora? Então, eu criei aqui mais algumas estruturas, né? Só pra gente dar continuidade, não ficar esperando as coisas serem produzidas. Por que não tá mostrando aqui que tem 60 aqui? Mas tem 60 placas aqui em cada um desses. Aí eu fiz mais drones, né? Eles tão ali extraindo o material, ó. Extraindo o ferro. Esse aqui tão extraindo o cristal. E aqui, ó. Aqui, eu fiz aqui um exemplo pra vocês entenderem a parte que eu falei lá das plataformas. Que eu fiz a plataforma com dois encaixes, né? E a plataforma com... Cadê? Onde é que eu fiz? Essa aqui, ó. Que ela ficou com dois encaixes aqui, mas ela só tem duas entradas. Uma boa função pra elas é, por exemplo, isso aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei duas... Dois conversores de cristal aqui, né? Que eles transformam o cristal em energia. E... Aí cabem dois aqui num slot só. Tá vendo? Dentro de um quadradinho, onde eu consigo pôr só um nesses daqui, ó. Aqui cabem dois. E eles vão usando os cristais daqui pra produzir energia. O grande macete dessa estrutura aqui é que ela só usa quando é necessário. Então, se não for necessário gastar cristal, ela não gasta. Tá? Ela é meio que uma bateria inteligente, digamos assim. Né? Ela só vai gastar o cristal se for necessário. Então, atualmente, a minha demanda não precisa de consumo de cristal. Cada uma dessas aqui gera 150 de energia. Então, aqui eu tenho mais 600 de energia na minha rede, se for necessário. Certo? Então, foi basicamente isso que eu fiz. Daí coloquei alguns buffers aqui de produção. Então, agora pra dar continuidade na minha produção robótica aqui na pesquisa, Eu preciso de um item aqui, ó. Que é esse aqui, ó. O silício. Ele é fabricado através do fabricador, né? E usa a sílica. Né? Então, vamos voltar lá. Certo? Aqui. Tá pausado o jogo? Não, né? Não. Vamos fazer aqui uma produção de... Desses tubos aí. Vamos fazer nessa área aqui, ó. Aproveitar que já tá aqui os depósitos. Então, vamos fazer aqui alguns desses aqui. Uns cinco também, né? Pra ficar igual esse aqui. Fazer aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Certo? E eu preciso produzir... O certo mesmo era eu fazer meu mercadinho, né? O ideal era eu fazer meu mercadinho. É... Esse cara aqui, ó. Onde eu poderia fazer? Daria pra fazer aqui nessa área aqui em cima aqui. Eu dividiria mais produção energética. Qual que é a distância que um cara desse aqui pega? Um, dois, três... Dá pra ver direto nele, né? Clicando nele e apertando o tab. É... Energeticamente. Se eu tentar construir ele direto, ele me mostra que a distância dele é essa aqui, ó. Eu acho que aqui... Vamos fazer um teste? Eu não sei se aqui ele pega energia. Vou colocar aqui alta prioridade aqui de entrega. Eles vão entregar dentro dessa área aqui. Acho que não vão porque não tem eletricidade, né? Tá fora da minha área logística, na verdade. Mas é, esse aqui tá fazendo entregas. Tá vendo? Não vai entregar. Porque tá fora da minha rede elétrica. É... Se eu colocar um pra cá, eles entregam? Também não. Tem que ser no alcance onde eles consigam jogar o item. Eu acho que... Acho que eles conseguem jogar com dois de distância o item. Vamos ver. Também não. Também não. É bom que vai aprendendo, né? E aqui... Aqui eles conseguem? Aqui conseguem. Aqui tem que conseguir, pô. Não, tô ignorando. Tá, vamos ver se é só dentro da área logística mesmo. Vou colocar mais um aqui, ó. Limba. Agora veio. É. Deixa eu tirar esse daqui, que senão ele vai vir construir aqui, ó. Pronto. Ele vai aumentar pra lá. E aí eu vou aumentando minha área logística, né? Então é quanto de distância? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a próxima seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que... É, tá certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seria aqui, ó. Só que só vai construir aqui se eu gerar energia, né? Então eu tenho que pegar um dos meus postes lá e colocar aqui, ó. Nessa área. Olha lá. Colocou o poste, aí já vai entregar aqui, ó. Perfeito. Perfeitinho. E aí vamos gerar mais energia pra cá. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entrega mais um poste aqui. Vamos aumentar essa área. Tem mais um depois? Não. Não tenho. Teria que fazer mais um poste. Fazer mais um postezinho de energia aqui. Bimba. Não tenho onde entregar. Minha pesquisa também tá parada, porque eu preciso lá das tubulações, né? E aí o que eu vou fazer aqui? Vamos começar a definir aqui um mercadinho. Eu vou fazer o seguinte, ó. Pra usar a média tem que ser no mínimo essa aqui. Ela tem 4... As duas tem 4 slots. Essa tem um slot pequeno e médio. Essa daqui tem dois slots médios. Essa aqui. Mas no caso eu preciso só dessa aqui, ó. Fazer um mercadinho aqui, ó. Colocar aqui, ó. Cinco, ó. Um. Peraí. Que era pra ter. Dois, três, quatro. Errei esse último. Cancela a construção. E aqui, ó. Pra começar a fazer essas estruturas mais básicas, né? De produção. É... Aí eu quero fazer o montador, certo? Então, com o montador eu consigo... Não, já leva pra lá um montador. Já construiu aqui, ó. Já leva um montador pra cá, já. Se você quiser fazer o solo aqui, tá? Dá pra fazer também, tá? Se você quiser fazer fundação, tem... Tem a tarefa de fundação. Tá vendo aqui, ó? Fundação. Só que você precisa construir primeiro o Alicerce. Não é igualzinho no Dyson, tá? Você constrói o Alicerce e depois você usa só a função do terreno, né? Aí agora, esse cara aqui, ó. Nele, eu vou fazer... É... Mais cinco, né? Ou mais quatro. Mais quatro, quer dizer. Um, dois, três, quatro. Quatro desse aqui. E aí, quando ele estiver pronto aqui, a gente dá continuidade. Aí eu posso até já mandar solicitar um item aqui, ó. E eles já vão trazendo. Ele só não vai equipar automático. Precisa aprender depois a fazer ele equipar automático. Mas também depois dá pra fazer as estruturas de uma vez, tá? Eu quero solicitar... Aqui, ó. O montador. Então, um montador pra você. Aí solicita um montador. Ué? Cadê? Ó, esse aqui já veio, ó. Beleza? Aí aqui vou solicitar... Cadê o montador? Ah, aqui, pô. É componente médio só. Anta. Aqui, ó. O montador. E aqui também. Tá, ele separa aqui, ó. Por componente interno, pequeno e médio, ó. Eu quero um também. E quero um também, certo? Aí já deve ter um de cada aqui, ó. Aqui já tem. Traz pra cá. Se eu clicar direto nesse aqui... Clicar com o botão direito também não tem nenhuma opção pra entrega direta, não. Eu tenho que arrastar mesmo com a mão. E esse aqui ficou com o médio aqui, ó. Certo? Ele já vai levar pra lá. Ó, isso aqui significa que eles não têm... Eles não conseguem ir pra lugar nenhum, ó. Essa... Essa informação aqui, ó. Porque eles estão travados. Não tem pra onde levar. Aí, beleza. Aí, aqui eu vou colocar pra fabricar... É... Fabricador, né? Fabricador basicão infinito. Tá? Porque aí toda vez que eu precisar eu só puxo. Então... Fabricador infinito. Certo? O que mais que eu vou querer nesse aqui? Esse aqui eu vou querer... É... O post, né? Pra continuar expandindo. Infinito também. Dessa forma. Aqui eu vou querer... Eu tô colocando só mais as coisas básicas, né? Célula solar, por enquanto... Ainda não sei muito bem o que eu preciso. É... Conversor de cristal. Extrator de praga. Eu preciso do pó do cristal, mas eu só consigo fazer o pó do cristal mais pra frente. Vamos colocar aqui, então, o montador de robótica nesse aqui. Que aí depois a gente vai precisar fazer mais robótica, né? Então, o montador de robótica. Opa! Coloquei um só. Montador de robótica. Infinito. Aí, tá vendo? E aí ele vai guardando os itens aqui, ó. E aí vai ficar sempre três disponíveis aqui pra eu ir usando. E eles vão fazendo as entregas de novo. E a gente vai cada vez mais automatizando essa brincadeira. Se quiser, eu posso fazer até um armazém aqui na frente pra cada um. Mas eu acho que é item demais. Certo? Aqui, aqui, aqui. Beleza? E aí eu já posso começar agora a puxar esses caras aqui que estão sendo fabricados pra cá. Olha lá. Meu mercadinho já tá funcionando, certo? Lembrando, tá? Que na biblioteca aqui, depois a gente vai ter os esquemas aqui, ó. Já tem até alguns já prontos aqui. Que aí você vai poder fazer isso de uma forma muito mais eficiente, né? Essas construções já prontas, né? Eu já posso até fazer, mas aí eu preciso de mais lotes de armazenamento. Porque ele vai pedir itens de diferentes locais, né? Mas deu pra entender, né? Aqui, saiu mais um aqui. E aqui eu já começo a minha fabricação do quê? De... Aqui, ó. Silício. Certo? Então aqui, infinito. Ok. Copia. Copia, cola e cola. Ele não copiou, né? Copia, cola, cola e cola. E agora sim. Vou pegar mais um fabricador aqui, tá vendo? Agora eu não preciso mais me preocupar. Porque vai fazer a entrega aqui, ele vai produzir e eu já vou usando. E os demais também. Já fica tudo disponível ali pra mim. Né? As estruturas de chão não precisa fabricar. A rede logística, tá? Pra quem não entendeu, é toda a área energizada. O que eu posso fazer depois é, dentro de uma mesma rede logística, certo? Criar aqui dentro, aqui, canais diferentes dentro dessa mesma rede. Então eu posso ter até quatro canais diferentes dentro dessa mesma rede aqui, fazendo coisas específicas. Então, enquanto eles estão todos no mesmo canal, eles todos pegam o material, entregam o material. Todos eles fazem de tudo aqui. Mas a partir do momento que eu começar a definir essas coisas específicas pra cada canal, aí a coisa já começa a ficar diferente. Eu posso até definir que eles tenham o canal 1 e 3, por exemplo, e o 2 e o 4 não. Mas por enquanto tá tranquilo. Então, vamos lá, vamos colocar aqui mais um armazenamento aqui pra começar a colocar esses tubos, certo? E com esses tubos em mãos eu posso iniciar a minha pesquisa que eu vou colocar aqui de volta. Que tá sem pesquisa aqui, ó. Pimba! E aí já vai começar a trazer pra cá as placas que eu já tô armazenando aqui, ó. Certo? E os tubos que já estão sendo fabricados ali. Então a minha pesquisa vai começar a torar de novo. Olha lá, que são os tubos de silício. E... E as placas... Como é que é o nome dessa placa? Placa energizada. Show! E o meu lixeiro tá... Tá, né? Aí, ó. O problema é que ele tá trazendo o item só. Tá me atrapalhando um pouco, mas... Calma, depois eu vejo isso tranquilo, tá? Agora vamos focar em avançar aqui um pouco mais. Uma coisa que tem no jogo, que eu ainda não vi muita necessidade. Eu acho que a questão é mais estética mesmo. É que no jogo tem isso aqui, ó. Que são... Que é a luz, tá? Eu vou colocar aqui fabricação. Vamos deixar a luz aqui. Que ela também tem que estar em cima de um... O legal mesmo seria fazer a dupla, né? A estrutura dupla. E aí eu colocaria ela... Deixa eu ver aqui. Seria assim, ó. Com a estrutura dupla eu conseguiria pôr um poste e uma luz. Aqui, ó. Aqui, só colocar aqui direto, Marcelo. Não precisa contar. O jogo já tá te mostrando onde que é a distância máxima. Aqui, ó. Deixa eu só desconstruir essa estrutura aqui, ó. Deixa eu até colocar a prioridade alta. Tá, aqui ainda falta mudar aqui, ó. Certo? Já vai amanhecer. E aí todos esses caras aqui. Eu seguro o CTRL e aperto o botão direito pra cá. Pra trazer pra cá. Então todos agora estão marcados pra armazenar aqui, ó. Certo? E aí eu tenho agora um armazenamento de silício. Ó, já construiu aqui. Aí eu vou arrastar um poste. E uma luz. Tá vendo aí? No mesmo slot eu vou ter duas funções diferentes e ainda com espaço pra inventário. Então não sei por que eles trouxeram pra cá. Ah, tá. Não. Tava clicando no lugar errado. Aí, ó. A luz. Tá? E o poste. Tá amanhecendo. Mas assim, o range da luz é muito pequeno. Achei muito estranho. E aí você consegue na luz aqui, ó. Pera aí. Você consegue trocar a cor dela. Então você tem algumas variações de cor aqui. Isso aqui não faz nada. Não faz diferença nenhuma. Então você pode colocar a cor que você quiser. Por exemplo, azul. Olha lá. Mudou pra azul. Certo? Ah, não gosto de azul. Gosto de verde. Toma. Ah, Marcelo. Não gosto de verde. Eu sou o Renato. Aí você põe a rosa. Certo? E aí você vai trocando. Amarelo. Aí, ó. Vermelho. A noite dá pra ver melhor, mas mesmo assim é meio estranho. Meio estranho. Não vi muita funcionalidade pra luz no jogo ainda, não. Não sei. Posso estar errado, né? Vamos ver mais pra frente. Mas aqui eu já montei um mini-mercadinho já com algumas coisas básicas, né? De produção. É... Talvez pra esse cara aqui um armazenamento seja legal. Fazer um armazenamento pra ele aqui, ó. E aí o que tá nele vai ser levado pra cá. Assim que terminar de construir, né? Se não construir não dá pra marcar. Deveria dar pra marcar logística já. Tá vendo aqui que ele marcou construção, ó? Vamos ver se depois que terminar, se ele já vai automaticamente definir que a tarefa é trazer pra esse armazenamento aqui, ó. Vamos aguardar pra ver. Ó. Trocou. Vai construir. Não. Tá vendo? Ele não ficou marcado. Eu tenho que marcar e trazer pra cá. E aí ele vai armazenar oito itens. Como esses itens aqui são um por um, eu acho que vale a pena sim, viu? Fazer isso aqui, ó. Dessa forma. E... Porque aí eu vou ficar com oito desses aqui disponível. Oito desse, oito desse, oito desse e assim por diante. E aí eu só venho e pego o que eu preciso só. É verdade. É verdade. Acho que faz mais sentido. Pesquisa Torana, hein? Marcelo, quero aumentar minha pesquisa. Minha pesquisa tá muito lenta. Faz mais uma antena de uplink, né? E coloca mais itens pra ser pesquisado ao mesmo tempo. Basicamente, né? Não tem nem o que falar sobre isso, né? É automático. Você fala assim, bom, se eu preciso mais pesquisa, eu vou precisar de mais antenas. Ó, reparem como agora a minha rede logística voltou a operar toda de novo na loucura. O meu... A minha energia voltou a ser solicitada. Tá vendo? Toda hora que ela bate o limite, né? Aí os cristais aqui voltam a ser utilizados. E aí vai... Olha lá, tá vendo os cristais se mexendo aqui, ó? Tá vendo? Estão sendo utilizados. Olha lá, ó. E aí quando cai de novo a demanda, eles param de ser consumidos. E aí você pode definir uma prioridade pra essa entrega aqui. Onde que define mesmo? Aqui, ó. Tá vendo? Tá com prioridade alta. Deixa eu explicar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Na estrutura, você clica com o botão direito aqui na estrutura. E você vai falar pra eles que a prioridade de entrega dos materiais aqui é alta. Prioridade alta. Então esses daqui estão todos com prioridade alta. E eu travei todos os slots deles pra fazer solicitação de cristal, ó. Blocos de cristal. Só que eu não consegui definir a quantidade. Tá vendo? Ele não mostra a quantidade. E se eu colocar nesse aqui, ó. A quantidade não fica mostrando. Eu vou limpar aqui, ó. Deixa eu destravar o espaço. Destrava e destrava. Vamos ver se eu tentar fazer de novo. Vou clicar com o botão direito. Ó. Vou travar o espaço para um item. E aí esse item é o cristal. Mas tá vendo? Ele não deixa eu escolher a quantidade. E aí depois aqui, ó. Tá vendo? Ele não deixa eu escolher a quantidade. Opa, terminou a pesquisa. Estamos no limiar de uma descoberta revolucionária. A tecnologia de Gateway. Será um enorme avanço do nosso conhecimento. Ela nos permitirá criar cristais. Eu apertei sem querer. Nosso avanço tecnológico é limitado no momento. Portanto, recomendo investigarmos a superfície do planeta para coletar informações. Há diversos tipos de estruturas em ruínas. Elas devem oferecer perspectivas. Novas tecnologias que ajudarão em nosso progresso. Por que ela tá falando isso? Porque a próxima pesquisa... Tá vendo? Não tem nenhuma pesquisa em andamento. Eu posso fazer essas daqui, claro. Só que aqui, ó. A tecnologia de Gateway. Ela exige o cubo. E eu já peguei sete. Eu já tenho sete cubos aqui. Só que fora isso, ela também exige o cabo ali, ó. Aquele cabo. Então eu vou deixar fazendo essas outras aqui, ó. Ué? Essas aqui estão concluídas? Não. Aqui. Essa aqui em pauta. Que é energia expandida. E aí eu libero a turbina eólica. Tá vendo? Tem várias coisas ali, ó. Então eu defini essa pesquisa. Enquanto vai fazendo essa, eu preciso começar a produzir o fio. Aqui, ó. O fio. Pra produzir o fio, eu preciso do pó. Do... Da sílica, né? E de duas chapas de ferro. Tá? Então eu tenho tudo isso aí já. Quer dizer, não tenho. Preciso extrair mais, ó. Extrair mais. Vamos pegar aqui uns três robôzinhos que estão extraindo o fio. Que já tem muito. E coloca... Vamos limpar o inventário deles. Traz os três pra cá. Estão com o inventário limpo os três. E traz aqui. E aí eu quero que vocês três tragam pra cá. Hum... Eles não deixam ao mesmo tempo trazer pra cá, ó. E se eu apertar o CTRL e botão direito? Ah, boa. Se você segurar o CTRL e apertar o botão direito, já fica especificado pra onde eles vão levar. Certo? É... Você pode definir também pra robôs mineradores. É... Aqui na parte da... Dos comportamentos. Aquele que eu tava fazendo aqui, ó. Tem um aqui que é... Componente. Tá vendo? Tem minerário, ó. E aí o minerário, você pode especificar um recurso que você quer que minere. Por exemplo, areia de sílica. E aí quantos você quer que ele minere até ele levar pra algum lugar. Aí você define aqui, ó. Você quer que ele extraia infinitamente até encher o armazenamento. E aí ele vai sair procurando também se você quiser. E aí você define que ele vai buscar o material em algum lugar do mapa. E ele nem precisa estar dentro da rede logística pra fazer isso. E aí você vai estabelecendo esse tipo de rota também sem estar dentro da rede logística. Também é possível. Ah, ela repetiu aqui, ó. Há diversos tipos de estruturas em ruínas. Elas devem oferecer... Já foi? Já, pô. Já li isso aí. Maluco? Pronto. Show. Acho que pra esse episódio aqui tá o suficiente, né? Tá fazendo ali a pesquisa da energia expandida. Tá até que rápida a pesquisa. Porque eu tô já armazenando aqui o silício. A produção tá rápida, mas eu preciso melhorar essa extração aqui, né? Que tá lenta. Mas já deu pra dar uma expandida legal, né? O mapa, Marcelo. Bom, o mapa... Galera, eu acho que é infinito. Tá? Eu acredito que o mapa seja infinito. Pode ver até onde eu tô levando lá o mouse lá. Passou de 10k. Tá vendo? O mapa vai-se embora. Então, eu acredito que o mapa seja infinito e ele seja gerado de maneira procedural conforme você vai explorando. Então, independente do tamanho da sua base, você sempre vai ter pra onde expandir ao que tudo indica. Certo? A energia expandida sendo pesquisada. No próximo episódio a gente dá continuidade. Acho que foi bastante informação já nesse episódio, né? Aí, pra não avacalhar, vou finalizar por aqui. A gente se vê no próximo. Valeu. Falou! Falou!